Vamos ver uma trajetória chamada cicloide, muito interessante. Aí você tem uma bola e uma bolinha em cima dessa bola, uma grulhada na outra. Para nós entendermos melhor, vamos pensar que isso seja um pneu de uma bicicleta e aquilo ali seja o pito, onde você enche o ar da bicicleta. E vamos botar dois movimentos, um com a bicicleta levantada, só você girando a roda, e outro com você andando com a bicicleta. Então você aparece em dois movimentos. Então esse movimento da roda levantada, o pito vai descrever um movimento circular. Está aí, do lado esquerdo, essa bola rosa, você vê que o pito descreve um movimento circular. Ou seja, em relação ao eixo da roda, ela está descrevendo um movimento circular. Mas se você reparar a bola azul, que é o pneu da bicicleta lá andando, embora o pneu da bicicleta esteja descrevendo um movimento circular em relação ao eixo, O pito da roda descreve um movimento cicloide. Nesse momento ela para, e nesse momento ela tem a máxima velocidade, quando ela está em cima. Então quando ela está embaixo ela para, o pito para em relação ao chão, e quando está em cima ela tem a máxima velocidade. Esse movimento nós descrevemos como cicloide. É um movimento muito interessante. Até a próxima aula. Transcrição e Legendas Pedro Negri